E essa unidade, ela vai atender de 400 a 600 pessoas por dia. Nós podemos atender pacientes graves, estabilizar e poder ser removido para o hospital. E atender os pacientes sem maiores gravidades, na emergência, que não podem esperar o atendimento ambulatorial. Vai representar muito porque aqui eles não tem nenhum lugar perto para um socorro imediato. É uma unidade muito importante, estratégica, que quando nós assumimos dia 2 de janeiro do ano passado, encontramos essa unidade fechada. E com todo o esforço agora, nós conseguimos reformar toda a unidade e ela está sendo aberta para o público, com toda montada, com os aparelhos mais modernos. Nós temos capacidade de atender até mil pessoas por dia. Eu acho que a população de Nova Iguaçu, a população de Austin, estão de parabéns por mais essa unidade de saúde. É a melhor coisa que tem para a gente. Quer ver? Hoje eu estou aqui. Eu nem sabia que eu ia passar mal de ontem para hoje e hoje eu estou aqui. Para todos nós que moramos aqui, é excelente essa reabertura. Parabéns. É muito bom. Parabéns. É muito bom.